A gente soube que vai ser construída uma unidade lá em Santa Cruz do Caparibe, uma nova unidade, que o prédio que está é alugado, e inclusive alguns blogs publicaram. Doutor Jorge, procede essa informação? Em parte, veja bem. Há uma demanda, nós estamos estudando essa demanda, há um pedido de liberação de verba. O que eu posso dizer hoje é o seguinte, há uma intenção do sistema de construir uma unidade do Senai em Santa Cruz do Caparibe. Não está ainda assim confirmado, mas a gente está já tomando algumas providências, quais sejam, vendo a possibilidade de terreno, estamos estudando possibilidade de projeto. Agora tudo depende aí de uma conjuntura, de uma prospecção de possibilidades para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que tem realmente de concreto é um estudo, uma possibilidade e um interesse muito grande em nós construirmos uma unidade do Senai em Santa Cruz do Caparibe. Olhando os últimos resultados econômicos, inclusive a Jussepe divulgou um balanço, falando que a indústria de confecções está bem melhor do que as outras indústrias. E o polo de confecções, que compreende Caruaru, Santa Cruz do Caparibe e Toritama, tem sempre se desenvolvido. A FIEP vê também por esse lado? Claro, claro. Ali, essa região aí do polo de confecções, que a gente inclui Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Caparibe, em todas as circunstâncias, em todas as medições que nós fizemos e que nós façamos, são cases de sucesso. Então o que a gente nota é uma empregabilidade crescente, é uma necessidade de capacitação, quer seja capacitação empresarial, quer seja capacitação dos trabalhadores, e isso o sistema está alerta, isso nós já estamos detectando, nós estamos fazendo as nossas pesquisas internas e tudo indica que há sim, há uma necessidade de instalação dessa nova escola em Santa Cruz do Caparibe. Principalmente demandas novas, por exemplo, demanda fundamental na questão do design, demandas novas na questão de mecânica, principalmente mecânica de moto, há uma procura muito grande. Então nós precisamos também dar elementos para adensar essas novas cadeias produtivas que estão se formando. Isso aí é fundamental, é o que tem de novo e a sustentabilidade que o sistema quer dar à economia local. Uma das coisas que eu vi dos discursos, inclusive do senhor e do senador Armando Monteiro, é a ênfase a pequena e a microempresa, que é aquilo que faltava, assim como se, olha, FIEP, FIESP, Federações, Confederações, aquele pequeno nunca foi citado e agora eu vejo, depois que o senhor e o doutor Armando tomaram conta dessa parte, dessa, da FIEP, o pequeno foi bem lembrado e como a gente vive com um pequeno empresário aqui, nós estamos muito satisfeitos. É, nós temos tido aí um cuidado todo especial com as pequenas, médias e microempresas. Primeiro com a parceria saudável com essa instituição exemplar que é o nosso SEBRAE. O SEBRAE é nosso parceiro de primeira hora. Então, através do SEBRAE, nós temos todas as ações de inclusão das pequenas, médias e microempresas em todas as ações do sistema FIEP. Depois, nós temos também todo o cuidado em termos de lutarmos pelas legislações, legislações inclusivas e facilitadoras no desempenho das pequenas, médias e microempresas, principalmente na questão de termos mercado, de termos, vamos dizer assim, de gerarmos mercado de trabalho para essas pequenas, médias e microempresas. Então, nós temos esse cuidado, nós temos trabalhado muito com o próprio Estado para rever a questão das compras públicas, para incluirmos as pequenas e microempresas nas compras públicas, nas compras governamentais, o que nós já conseguimos e também, fundamentalmente, na capacitação, tanto do pequeno e microempreendedor, como também dos trabalhadores. Agora, falando um pouco de política, deputado, como deputado, eu sei que o seu nome tem sempre uma aceitação nessa região. Se o nosso deputado federal, que a gente tem ali, Zé Augusto Maia, não for o candidato, o senhor está pronto para entrar naquela nossa região? Veja, independente de voto ou não. Primeiro, eu sou deputado federal pelo Estado de Pernambuco. O que eu puder e o que eu posso fazer pelo Estado de Pernambuco, eu faço e farei e sempre tenho feito. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu, de certa maneira, a gente separa um pouco a ação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco do deputado federal. Então, como presidente do Estado de Pernambuco, da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, eu tenho por obrigação levar os serviços e levar o que o sistema pode fazer para dar uma infraestrutura necessária para melhorar o desempenho econômico de diversas regiões do nosso Estado. Então, isso aí também independe. Agora, evidentemente, como político, eu espero que o povo, se for o caso, o eleitor, me recompense, reconheça o meu trabalho e a maneira desse reconhecimento é com o voto. Respeito muito o meu amigo, o meu companheiro, o grande representante da região, que é Zé Augusto Maia, o meu parceiro e é PTBista, do mesmo partido nosso. Então, eu luto juntamente com ele e boa parte das nossas ações na região é por demanda de Zé Augusto Maia. Muito obrigado. Falei aqui com o presidente da FIEP para o blog Merece Distante.